Rebeca Bravanel e Pato irão deixar o país e o motivo abala a todos. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixa seu like e seu joinha. A filha de civil santos é então Rebeca Bravanel, ela abandonou sua carreira de apresentadora e vai deixar o país com seu marido, o então Alexandre Pato. Para quem não sabe ainda, em agosto do ano passado, Pato e São Paulo romperam o contrato e até então ele estava desempregado. De acordo com informações da revista Ken, que revelou que Rebeca Bravanel avisou toda sua família que vai deixar o Brasil e vai se mudar para Orlando, que fica no estado da Flórida, Estados Unidos. Consequentemente, ela vai dar um adeus e vai abandonar sua carreira de apresentadora. Ela que apresentava o programa Roda Roda no SBT. O motivo da mudança é que Pato foi contratado pelo Orlando City, que é um time de futebol da cidade de Orlando. Para quem não entendeu ainda, Rebeca Bravanel vai abandonar sua carreira de apresentadora e vai deixar o país para acompanhar o seu marido. Isso por conta do trabalho de Pato. Os dois vão morar em uma residência em Orlando, Estados Unidos. Dando a entender que Rebeca está mesmo apaixonada pelo jogador e decidiu ir embora do país para acompanhar o marido. Questionada sobre a decisão da irmã, Daniela Berucci disse assim. Estou achando o máximo. Eles vão amar lá. É muito gostoso demorar lá. Então fica aquela pergunta no ar. Vai fazer muita falta sem Rebeca Bravanel na frente do Roda Roda do SBT? É.